A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, meu nome é Gonçalo Galvel. Eu sou o João Rocha. Bem-vindos ao canal SONDANVISION e às nossas terças-feiras de sugestões. Hoje... Não tenho aqui nada, não é? Não tenho nada. É magia. O que é que vai aparecer? E não vai ser, não trouxe nada porque... já vão perceber porque é que eu não trouxe nada. Portanto, eu trouxe... vou falar de um disco que não tenham aqui comigo. Portanto, eu vou falar do último disco do Jack White. Andava aqui a adiar porque ouvi as primeiras vezes e depois achei que poderia deixar a marinar um bocadinho e depois voltar a ouvir. Entretanto voltei a ouvir e depois estive então a escrever algo sobre este disco. Portanto, o Boarding House, Reach. Bem, e eu não trouxe porque. Portanto, hoje felizmente com as plataformas digitais nós antes de comprarmos temos a oportunidade às vezes de ouvir primeiro... Antes de adquirir. Antes de adquirir. Normalmente quer dizer se os discos não são propriamente uma coisa muito barata. Então apontarmos para o vinil que é algo que eu gosto muito. Ainda é um bocadinho ainda mais fácil. Não é fácil ir à aventura, não é? Sim. Então ir assim à aventura por vezes não se justifica. E se pudermos dar umas audições nas plataformas digitais, antes de saber se vamos avançar, melhor. E foi o que aconteceu com este disco depois de um grande primeiro disco a solo. Portanto, já nem falo de toda a carreira com o Mr. White. Tem com outras bandas e com o que ele começou a nível dos White Stripes, que eu gosto bastante de toda a carreira que era White Stripes. Quero depois de todos os trabalhos paradálicos. Eu acho que ela é banda com um nome muito engraçado, que são os Raccoon Torres. Eu gosto muito de ter sonado. Tem também beadas músicas. Mas pronto, pegando-a nos trabalhos de solo do Jack White, o primeiro disco é um grande, grande disco. Eu gostei muito deste primeiro disco do Jack White. Depois lançou um segundo disco, que também é bom, mas que não trouxe nada de novo em relação ao primeiro. Portanto, pode ser o handicap que se possa apontar, mas não deixa de ser um disco com grandes canções. Por vezes os artistas não têm que estar constantemente a reinventar-se. As coisas também são sempre assim. Se forem boas, claro que também se for sempre o mesmo, pode se cortar um bocadinho. Mas nem era o caso. Eu acho que o disco está bom. Mas está em um bocadinho a linha do primeiro. Eu gostei mais do primeiro do que do segundo. E o Jack White vem então com este terceiro disco. E se calhar a tentar mandar uma pedrada no charco. Porque de facto o que foi apontado ao longo da carreira, principalmente a este segundo disco a solo, é que o Jack White seguia sempre a mesma linha, que a musicalidade dela era sempre a mesma, a sonoridade dela era sempre a mesma. E acho que de facto tentou aqui reinventar-se e fazer algo de diferente na sua sonoridade, na sua carreira. E se calhar tentar mostrar aos críticos, que se calhar pode não ser bem assim e que ele se pode reinventar. De facto é um disco com um conceito experimental, de quem quer mostrar que não precisa mostrar nada a ninguém. Eu acho que a questão foi essa, de ele querer fazer, depois das críticas que foram apontadas ao segundo disco, ao Lazaretto, e peço desculpa lá às duas vezes é do David Barros, ao Lazaretto. Eu acho que ele quis atirar com algo para cima dos críticos, que não tinha que provar nada a ninguém, mas depois os fãs acabaram por ter que levar também com isso. E se as pessoas têm a seguir, se calhar o Jack White, acho que não mereciam propriamente o disco que veio a seguir. Porque acho que levou esta questão desta retura ao exagero. Onde, na minha opinião, chega a um ponto que sou até muitas vezes já pertencioso. Quis mostrar de facto tanta coisa, quis englobar tanta coisa, quis ser tão diferentão, que acho que exagerou. Exagerou muito, exagerou muito nesse querer mostrar que eu faço o que eu quiser. Porque ele depois quis neste disco, e não só no disco, quer dizer, dentro das próprias músicas ele remistura tudo e vai desde as eletrónicas ao country, ao rock, ao blues, aos arranjos vocais distorcidos, arranjos vocais com eletrónicas, arranjos que vagueiam tudo uma misturada ao longo das próprias músicas. Numa só música consegues ter isto tudo e consegues ter os arranjos vocais normais que conhecemos ao Jack White com vozes depois já remistradas. Acho que se tornou um bocadinho caótico e sem um grande objectivo, que é o meu problema com este disco. Acho que eu não consegui perceber o objectivo, não há um fio condutor que nos consigamos fazer uma ligação de música para música, que consigamos perceber dentro da própria música o caminho que ela está a levar. Eu acho que tinha um conceito que poderia ser de facto interessante, acho que foi uma... Eu percebo que ele quisesse evoluir a sua sonoridade e que fizesse estes testes, que quisesse revolucionar até inclusive a própria música, porque acho que essa pessoa tem essa capacidade e que tem essa obrigação até é o próprio Jack White pela criatividade que ele tem, pelo músico que ele é, pelo produtor que ele é, até porque ele agora tem uma editora com muito sucesso... E já agora uma pergunta, e o produtor é ele, o produtor do disco? É isso aqui, ele é que sério... Ele aí te explica muita coisa, por isso é que às vezes há músicos que até querem ter um produtor externo para lhes pôr travão, e para lhes dizer o que é que fica bem, o que é que é melhor cortar, o que é que não é. Ele é que quis assegurar, tenho certeza que teve com ele alguém... Com o acompanhador nesse processo, mas... Ele é que tomava as decisões. Isso normalmente acabaria sempre por ser ele a tomar as decisões, agora pode haver, às vezes o papel do produtor também é esse, não é? Fazer ver que isto é demais. Certo. E acho que de facto consigo ver esse ponto positivo do querer procurar coisas novas, querer misturar coisas novas, querer trazer uma sonoridade nova, porque de facto há lá coisas que tu percebes que pode haver ali material para trabalhar, e pode haver ali um caminho para ele seguir. Pode haver ali um caminho que... Até retura na própria música, trazer algo novo, e acho que isso é importante e é preciso. Muitas vezes já estamos saturados demais do mesmo, quando há uma fórmula... Atualmente, por exemplo, houve-se muita coisa dos anos 80, e depois de repente há uma fórmula que pega e vem não sei quantas bandas... Toda a gente faz a mesma coisa. Vêm não sei quantas bandas a correr atrás, depois dessas todas que até têm relativo sucesso quando há uma fórmula que pega, sobam só duas ou três, foram aquelas que se calhar inicialmente pegaram, porque sabem se reinventar e as outras todas desaparecem. Portanto, eu acho que é interessante ver alguém como o J4 que possa tentar fazer essa revolução, e até pelos recursos que ele tem. Aquele músico super talentoso. Mas... Pode às vezes não acertar em cheio no alvo, todos sabemos... E isso também às vezes pode ser o mais frustrante. Portanto, tu sabes o músico talentoso que ele destaca e de vez em quando também pode falhar ou levar um tiro ao lado, não é? Eu acho que pode ser reinventado, pode fazer... Podia procurar isto, mas depois tornar isso num disco eu acho que teria que ser mais polidinho, não é? Ele podia ter reinventado, ter escrito 30, 40 músicas e ter feito muitas experiências ao longo dessas músicas. Eu começava uma edição especial com isso tudo. Por exemplo, ou ia polindo as músicas, ia procurando um caminho e agora de repente agarrar naquilo tudo e meter tudo num disco... Eu acho que não funcionou. Eu confesso que não ouvi o disco, mas ouvi o single que rodava aí por todo o lado. O próprio single já tem um pouco isso, tu dizes. Embora seja interessante porque parece uma coisa um bocadinho... Há até ali as marcas do Jack White, sem dúvida nenhuma, e do seu passado musical, está lá tudo. Mas depois também há ali qualquer coisa de novo. Mas também há qualquer coisa de caótico, se estás a dizer um pouco destrambelhado, há ali qualquer coisa que não se consegue... que se estranha, não é? E por isso... Estava a dizer que é das mais acessíveis. As das mais acessíveis e das que ainda faz alguma ligação com os discos anteriores e com a similaridade anterior. Portanto, por isso é que eu não tenho aqui o disco, porque depois não o comprei e não o vou comprar. Garantidamente, porque achei o disco fraco, achei o disco sem um objetivo... Portanto, isto podia ser claramente um lado B de um grande disco do Jack White, onde de repente nos mostrava outtakes e versões experimentais de um disco e de coisas que ele tivesse feito em estúdio. Só que neste caso é um disco que é novo próprio e que não funciona. Não funciona. Portanto, e eu por norma temos trazido aqui, temos-nos preocupado em trazer coisas que por norma gostamos, não é? Acho que ainda não tínhamos vindo cá falar, mas eu gostando muito do Jack White tinha que ir falar aqui não propriamente bem e dizer que... Pá, Jack White, mas olha lá isso, pá. Vamos lá. Não é por aí. É por aí. Mas o Jack White já tem uma série de medalhas. Pá, além de ser um músico extremamente talentoso, como tu disseste, que pá, provavelmente foi um dos salvatores do rock. Cada história de que o rock vai morrer, vai morrer e nunca morre. Mas houve aí uma altura em que eu achei mesmo que se calhar podia morrer. E se calhar o Jack White foi um dos que salvou o rock. O Jack White tem tido afirmações importantes em relação ao rock, onde ele já disse diversas vezes isso, que o rock não vai morrer. E aquilo que vê isso na editora dele e nas bandas que estão a aparecer na editora dele. Pá, e de repente ele depois saca da cartola uma coisa destas, pá. Quase que mata o rock, mas também não. Também não é assim tão... Não, porque ele tentou fazer coisas que... Pá, com outras bandas já... Por exemplo, ele tem ali algumas coisas que até muitas vezes tentam soar entre o Jack White e os Gorillaz. Só que coisas que os Gorillaz sabem fazer e que ele não soube fazer. Exatamente. Portanto, se os Gorillaz já são muitas vezes criticados em alguns discos e têm batido muito nos discos, imagina fazendo isso mal feito. Pois. É um bocadinho esse o sentido. Exatamente. Mas olha, é engraçado tu hoje vires com um disco que não te agradou particularmente. Porque nós... E é... Mal. E é mal. É bem, nós normalmente nunca combinamos o que é que vamos trazer para as sugestões, não é? Eu hoje estive à beirinha a trazer um disco que também não gostei muito. Foi. Sim. Não achei de chegar tão mal como tu achaste o do Jack White. Tem algumas coisas interessantes, mas... Este também tem coisas interessantes. Pronto, exato. Tem algumas coisas interessantes. Até que mais que não sois, há aquelas mudanças que vês que pode haver ali um caminho. Pronto, mas eu não o trouxe hoje, mas vou trazer numa das próximas vezes que também me apetece dizer mal de qualquer coisa. Porque o que eu hoje trago não vou dizer mal. Vou dizer bem, eu acho que é uma das grandes surpresas deste ano de 2018 que está a terminar. Portanto, é este Songs of Resistance do Mark Ribot. Portanto, o Mark Ribot é mais, eu pelo menos é daí que o conheço e acho que a maior parte das pessoas é daí que conhecem. É o guitarrista que acompanha o Tom Waits já desde os anos 80. Portanto, é aquela guitarra, imagine músicas de Tom Waits e aquela guitarra muito característica. Que toda a gente reconhece logo como a guitarra do Mark Ribot. É um guitarrista daqueles que se ouve e se reconhece à primeira. E eu não sabia, era que ele também tinha uma vertente. Eu já tinha a ideia de que ele tinha alguns álbuns a solo na carreira dele, mas não esperava que ele nos oferecesse este disco em 2018. Que basicamente é o quê? É um disco de resistência, são canções de resistência. Portanto, o disco tem um subtítulo que é 1942-2018. Portanto, são canções de resistência desde a Segunda Guerra Mundial até aos dias de hoje. E até provavelmente a fazer um paralelismo entre Hitler e Donald Trump. Porque este disco é um ataque violentíssimo ao Donald Trump. É assumido no próprio encarte do disco, tudo é assumido. Este disco é, digamos assim, é tentar criar uma banda sonora, como outros movimentos de defesa pela liberdade ao longo do século XX especialmente tiveram. Houve sempre músicas associadas a determinados momentos da história. E basicamente o Marco Ribota, o que é que quis aqui fazer? Fazer uma coletânea onde foi buscar algumas destas músicas mais tradicionais. Desde músicas de antifascistas italianas, de Itália... Não, pá. Isso é que foi uma pena, porque por acaso... Este disco é muito interessante porque faz lembrar, a mim fez-me lembrar muito. Nós temos muitas, não é? É isso, fez-me lembrar muito. Os cantautores, antes do 25 de Abril, a música de intervenção, é muito nesse espírito. É esse espírito que está aqui. Desculpe. Embora nós tínhamos uma coisa curiosa nos nossos músicos de intervenção, uma vez que vivíamos em ditadura, que é, os Estados Unidos, para todos os efeitos, por muito mal que estejam em termos de ter um presidente daqueles, ainda não é uma ditadura. Ainda há liberdade para lançar discos destes, calma. Mas, provavelmente, pode-se estar a caminhar para aí. É a opinião, pelo menos, do Mark Ribot. O Mark Ribot diz que é preciso... Ele não sabe lutar, não sabe disparar armas. Ele só sabe criar música. Ele diz, a minha arma vai ser a música. Portanto, aquilo que nós ouvimos... Ou os nossos que dizem... A arma é uma canção. Pronto. O espírito é esse. Portanto, é um espírito de resistência através da música e tentar mudar mentalidades e criar uma banda sonora para este momento. Portanto, para ir buscar as músicas antigas e o Mark Ribot compõe aqui mais três ou quatro faixas. Muito boas. Isso é que eu achei muito interessante. E se torna o disco tão interessante. É o facto de... Ele não faz só uma recolha de músicas emblemáticas da luta contra o fascismo, especialmente. Mas ele vai-nos aqui buscar... Ele compõe aqui músicas que são para o nosso tempo também. E então, o disco tem, por exemplo, uma versão do Bella Ciao. Portanto, que é uma música que agora sonou bastante... É uma música que sonou bastante conhecida novamente por causa da série Casa de Papel. E também de um esposo do Bruno de Carvalho, do ex-presidente do Sporting. Também andava a ver a série e acho que também pôs isto no Facebook. E porquê que esta música é especial? Bem, esta música para já é lindíssima em qualquer formato, em qualquer... É uma música muito bonita. Portanto, é uma música antifascista de Itália, dos anos 40. E porquê que esta é especial? Porque tem a cantá-la o Tom White. E o que é que é interessante aqui? É que o Tom White... Eu já tenho ouvido essa música. Já ouviste a versão do Tom White. Aliás, é uma espécie de... Embora o disco não tenha propriamente singles, não é? Pronto, isto é um disco especial, como eu já vou explicar um pouco mais à frente. Mas a música é a música que tem servido de avanço nisto, digamos assim. É curioso que aparece como mais ligado ao nome do Tom White. Exato. É curioso mais do que propriamente até... O Mark Ribot é o homem na sombra. Sempre será. E mesmo que o disco seja dele... Aliás, eu ouvi essa música Bela Tchau e dizia a versão do Tom White. Tom White. Exatamente. E, de facto, o Tom White é quem canta. Mas quem fez tudo o resto e o disco, onde a música esta é do Mark Ribot, que é o guitarrista do Tom White. E, portanto, é uma figura que está sempre um pouco na sombra. E nem assim consegue sair da sombra, digamos assim. Mas, também ele não se importa. Porque ele o que quer é que a música seja muito ouvida. Porque quer chamar a atenção para as questões que estão aqui neste disco e os temas que são aqui falados. E esta música tem uma característica ainda especial. É que há dois anos que o Tom White não gravava nada. Portanto, é a primeira gravação do Tom White em dois anos. Portanto, só por aí já valeu a pena este projeto. Mas, portanto, este Mark Ribot, como eu estava a dizer então, é muito associado ao Tom White, mas ele não ficou só pelo Tom White. Ele já colaborou e isso... Muitas vezes as pessoas não fazem ideia. Ele pertenceu aos Lounge Lizards, portanto, a banda do John Lurie. Foi o guitarrista já de Elvis Costell, dos Black Keys, do Robert Plant, da banda do Robert Plant. E, portanto, como vê, é um guitarrista que já tocou com os melhores. E é escolhido normalmente pelos melhores, porque, provavelmente, também é um dos melhores guitarristas da atualidade. Portanto, este disco saiu em setembro deste ano. Tem, então, como convidados o Tom White. Tem uma senhora de quem eu fiquei completamente fã, que é a Faye Victor, que eu não conhecia. que tem aqui momentos de uma intensidade neste disco absolutamente fantásticos. Tem o Steve Irm, portanto, já um clássico do country rock, digamos assim. Tem o Tiff de Married, tem o Justin Vivian Bond. E eu penso que é uma senhora que tu é que me apresentaste há uns anos atrás, que é Michel Négiocelle. É isso mesmo, diz-te-lhe outra vez. É verdade, Négiocelle. Négiocelle, pronto. Que eu me lembrei logo do nome, porque foste tu que me apresentaste há uns anos atrás, esta senhora. Tinha um belo disco. Também aparece aqui com o guitarrista. Tinha um belo disco. É verdade. Pois é, um disco houve uma altura, eu nunca mais tinha ouvido falar do nome dela, realmente, mas nesta altura este disco foi muitíssimo elogiado. Desapareceu um pouco e... Ainda está viva. Porque aparece aqui a cantar uma faixa lindíssima. Mas, portanto, o Mark Ribot, o que ele nos indica aqui nos textos que publica no livreto é que o mundo de hoje tem um problema sério, que é o populismo a crescer, e especialmente no país dele. Tem um problema ainda mais sério, na opinião dele, que não é o populismo a crescer, mas é o populismo no poder, com Donald Trump. Então, o guitarrista tinha de criar a banda sonora para este movimento de resistência, como eu vos disse há pouco, e porque ele diz que faltam canções de protesto para os dias de hoje. Ele diz que sempre houve. Isso sempre existiu. Quer no movimento dos direitos civis americanos, quer na altura da Guerra Civil Americana, por exemplo, que isso é mais anterior, quer no período do combate ao nazismo, ao fascismo em Itália. Portanto, isso sempre aconteceu. E ele diz que agora não está a acontecer, não há músicas. Ele quis criar, não só apanhar um conjunto de músicos, e criar ele próprio músicas para que se possam cantar nas manifestações. É um pouco por aí. Então, ele, neste caso, reuniu-se de um conjunto fantástico de músicos. Portanto, ele tem... Este álbum é muito variado. Portanto, vai em muitos estilos musicais. É quase a tentar criar... Cada música é uma espécie de hino, de intervenção, mas todos eles em estilos diferentes. Portanto, para funcionar em vários tipos de manifestações, ou dependendo dos gostos das pessoas, porque tem coisas solo, tem coisas rock, tem coisas country, tem músicas... Tem baladas com orquestra. Tem... Tem um pouco de tudo. Para ir a vários pontos de Estados Unidos, principalmente. Talvez para chegar a um... Talvez, porque depois tem... Ele tem o cuidado... Isto não é nada elitista. Isto é um disco que tem duas faixas, porque são country, pura e duro. Portanto, vai mesmo ao coração dos americanos, se for preciso. E... Basicamente, a mensagem que o Mark Ribot nos transmite neste disco é que todos os democratas têm de esquecer as divergências, agora, durante uns tempos, e unir-se para combater aqueles que estão a matar a democracia. Basicamente, é esta a ideia que ele transmite em todo o disco e nos textos que acompanham o disco. Ele diz que, como músico, é assim que sabe lutar. Portanto, é isto que ele vai fazer. E as receitas da venda do disco. É isso que é interessante. E é por isso que eu não se importa, de certeza, que digam que a música do Tom Leite este comprei o disco. Pois. É que as receitas da venda do disco vão para uma organização que é The Indivisible Project, que é uma organização que tenta dar uma resposta política a Donald Trump. Portanto, está a tentar criar uma espécie de milícias. Eu não estou a brincar, é mais ou menos isto. Milícias locais. Não é para andar na rua a ver de bandidos e coisas do género, mas é milícias que andam quase num porta-a-porta a mostrar o que é que o Trump tem feito mal e as consequências que os atos do Trump e as decisões políticas do Trump podem ter para o mundo, inclusive, não só para os Estados Unidos. Ele fala muito neste disco, por exemplo, das questões das alterações climáticas que, com todas as decisões que o Donald Trump tem tomado, a situação só pode piorar. E então, para além das vendas reverterem para esta organização, ele depois o que é que faz? Para além disso, isto não é só intervenção. Isto é violentíssimo. Este disco quase precisava ter uma bola vermelha, porque é um disco de quem já está, e provavelmente os músicos que o acompanharam, partilham deste sentimento. O que pode ser até um pouco preocupante para o que virá aí no futuro, é um disco de raiva. Isto já não é gente que está preocupada, não. É um disco de raiva e de luta mesmo. O Donald Trump é referenciado muitas vezes no disco e de uma maneira extraordinariamente agressiva. Portanto, estamos quase a raiar a violência, mas a música de intervenção sempre foi um pouco isso. É um apelo às armas, digamos assim, à luta, à resistência. E nesse aspecto é mesmo um disco de resistência. Por exemplo, há uma música que se chama, deixem-me ver aqui o título, Srinivias. Um nome estranho, mas o Srinivias é o nome de um imigrante americano que vivia nos Estados Unidos, um imigrante sique, que foi confundido por um louco, foi confundido por um muçulmano. Bem, então esse louco simplesmente saca de uma arma e mata, ou matou a sangue frio na rua. E foi uma história que criou algum impacto e que, segundo aqui os músicos, o que é que aconteceu? Foi uma história que foi abafada pela imprensa pro Trump e foi uma história que apenas apareceu em determinada imprensa, que é aquela imprensa que normalmente o Donald Trump diz que são os fake news. Então, esta história é retratada aqui para que as pessoas saibam que isto aconteceu. E vejam a questão. A música é cantada pelo Steve Earle de uma maneira com muito sentimento. e o Steve Earle diz, na letra, que quem disparou a arma foi um maluco, mas quem meteu lá a bala foi o Donald Trump. E a letra da música é uma transição muito direta. Ou seja, dizendo que o Donald Trump é que está a criar o clima para que isto se passe nos Estados Unidos. Eu penso que já se passava antes, mas tudo bem. Mas o clima não é bom, todos percebemos isso, e então estes músicos têm, de certeza, essa opinião. Depois temos uma música que eu... Bah, vou-me perdoar o nome, mas chama-se Rata de Dos Patas, que é uma espécie de música ranchera mexicana e que é muito engraçado. Portanto, é a música mais bem humorada, se quisermos dizer, do disco, porque é uma música divertida, um ranchero mexicano, ainda por cima vindo do México, portanto, o país onde o Donald Trump diz que vem as comalhas todas para os Estados Unidos. E, portanto, é muito atual também este disco. Eu não sei se daqui a uns 10 anos que interesse é que estará a ouvir este disco, mas musicalmente é muito bom, mas depois de todos estes lados que são tão atuais, tão de agora, eu não sei muito bem se vão sobreviver, não é? Bom, sabes que isso... Fica para a história, de qualquer maneira. Dá sempre tantas voltas, as coisas que... Mas o problema é eles chamarem-lhe Trump, é que se eles disseram... Isto podia ser aplicado a qualquer ditador, a qualquer... Não, eles chamam-lhe Donald Trump. Mas este... Então, este Rata de Dos Patas é uma música que é cantada meio... uma parte em espanhol, em mexicano, não é? E outra parte em inglês, e tem coisas como chamar o Trump rata imunda, animal rasteiro, escória da vida, infra-humano, espectro do inferno, que eu gosto bastante desta, e maldita Savandirra, que depois eu percebi... Savandirra, eu não sabia o que era, mas depois percebi que pela tradução é worm, portanto é uma minhoca. É por aqui. É por aqui. Também gosto muito deste... Vou passar a chamar esta pessoa, quando me zangar, que é Culebra Ponsonhosa. Que é Poison Snape. É uma cobra ruminosa. Mas, portanto, isto tudo dirigido ao Donald Trump, e depois, a senhora que canta esta faixa é mexicana, a senhora que canta a parte em espanhol, e vem aqui na parte de trás do disco, uma informação de porque é que essa senhora não é identificada, a cantora. E a cantora não foi identificada porque, devido a medo de retaliação por parte da administração americana, em relação ao estatuto do seu Visa de Trabalhadora, nos Estados Unidos. Então, a vocalista não quis que o nome dela fosse identificado aqui para não correr riscos de ter problemas com o seu visto e ter de ser deportada. Portanto, vejam o ponto que isto provavelmente está a chegar. Mas, de facto... Então, a senhora, como sabia que isto ia ser... Ninguém ia saber quem ela era. Bem, solta aqui, tudo o que tinha a saltar, faz um desabafo sobre o que ela acha de Donald Trump, e o Marco Riva, todo contente a tocar guitarra lá atrás. Como um coal mariachi. Mas, portanto, é uma música muito divertida, muito violenta, mas muito interessante neste contexto. Isto é a Ponsonhosa. Ponsonhosa, é muito bom. Culebra Ponsonhosa. Muito bom. Rata deda aos patas. Portanto, é uma música fantástica. Eu penso que esta música até já anda aí pela net, porque é muito engraçada e é diretamente direcionada ao Trump. Eu penso que já anda por aí. Portanto, procurem a rata deda aos patas. E depois temos faixas um pouco mais clássicas. Portanto, esta é assim a mais desbargada, digamos assim. Portanto, o resto é... Temos aqui música... Temos aqui um soul. Um soul funk. Tão funk. Tão bom. Que é o The Big Full. Que é uma música absolutamente... Parece que estamos nos anos 70. Voltamos aos anos 70. É uma grande produção. Com metais. Com guitarras. Com cores gospel. Com um grande vocalista. Portanto, é uma faixa fantástica. E parece que estamos outra vez a lutar com o Martin Luther King ao lado. E a lutar pelos direitos de civis americanos. E é um pouco o espírito desse disco. É voltar a esses tempos e criar música para o tempo de hoje. Portanto, é um disco repleto de ambição, paixão, fúria até. Como eu disse há pouco. É música para fazer política. Para resistir ao caminho que o mundo e a América estão a levar. E é um disco que para nós portugueses torna-se interessante. Nós sempre convivemos com este tipo de música. Não é que ela existe hoje em dia. É que, obviamente, não existe. Talvez a última coisa de intervenção que eu me recordo... Bem, os chutes tinham aquela do Ai a Minha Vida. E pronto. Que era quase uma música de intervenção. E tinham uma que era supostamente para o José Sócrates. Aqui há uns tempos. E houve uma dos de Olinda. Que também houve... Que tornou-se na altura em que tínhamos a Troika e o Passos Coelho no poder. Houve uma dos de Olinda que se tornou assim um fenómeno também. Das redes sociais até... As pessoas encararam... Pegaram naquela música como um hino também para combater alguma política. E, portanto, isto em Portugal... Temos o nosso amigo Flávio Torres. Exatamente. Temos até inclusive um cantor de intervenção na Covilhãca. Flávio Torres. Exato. Que aponta podres da sociedade e aquilo que ele acha que está mal. E dispara-lhes com as suas canções. E é um pouco isto. A canção volta a ser uma arma. Se calhar os Estados Unidos precisam disto. Se calhar o mundo precisa disto. Agora... Falando só musicalmente... Nós precisávamos todos disto. É um grande disco. É uma das grandes surpresas deste ano. E, portanto, vale a pena. O Songs of Resistance do Mark Ribbett. Boa. Que é para compensar o meu. Exato. Exato. Mas também vou trazer o que eu tenho para dizer mal. Boa. Mas, se calhar, mostra mesmo o caminho que o mundo está a levar, não é? Quando já começam a aparecer novamente... Exato. Isto já não é gente preocupada. É gente com raiva. Pronto. Portanto, a história repete-se. Exatamente. Os músicos já estão a apontar. É o poder da música, pá. É verdade. Dá para tudo. Portanto, aí foram as nossas sugestões de hoje. Uma muito boa... Uma... Má. Má. Parece-meiguinho. Então, se fizesse uma edição do disco, havia quê? Quatro, cinco faixas que valia a pena? Havia, tá. Duas. Duas. Três que valia a pena ouvir. Não valia mais. Ok. E voltamos no sábado com mais um Café Concerto. E, se calhar, para a semana os vão. Estará para ele a bater, então. É. Venham a bater. E, se calhar, também quero. Eu também fiquei com vontade, pá. Agora é por causa da resistência, pá. Vamos resistir às coisas. Não. Eu vou falar num bom. Num bom português. Português? Excelero. Eu não sou português. Eu, português, tenho mais dificuldade de falar mal. Se tem muita ideia de ser... Moram mais perto e podem viver de mim. Ou então não trazemos. Ou então não trazemos. Ou então não trazemos, exatamente. Calamos-te. Fingimos que não existe. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado-nos sábado. Até para o Concerto. Obrigado. Até para o Concerto. Tchau. 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 Tchau.